Olá pessoal, vamos começar agora mais um vídeo Olá pessoal, no vídeo de hoje me pediram para gravar um vídeo Olá pessoal, no vídeo de hoje E obrigado por assistir, até o próximo vídeo E pela última vez, muito obrigada por assistir Um beijo para todo mundo, eu vejo vocês em 2016